A gente está num país que a gente está no, acho que, o evento de maior festa nesse momento, não é? Que é o Carnaval. Cara, isso aqui é algo impensável. Eu tenho uns colegas que são aqui do Nordeste. Isso aqui é simplesmente impensável. A gente está parado dois dias para falar sobre nossa vida, sobre o financeiro, para falar sobre como a gente vai estar no futuro, sobre o que a gente vai acumular no futuro, sobre mente milionária, sobre como a gente acumula patrimônio, como a gente paga tributo correto, quando a gente faz as empresas efetivamente crescerem, sobre tráfego, marketing digital, sobre como a gente vai fazer as empresas que estão aqui dentro ser empresas que vão ser maiores. Eu estava na Abril Educação há alguns anos. A minha história vem lá de trás de empresas corporativas, mas de empresários de solo mesmo, não é? Então, vocês não estão aqui com um coaching que aprendeu no livro e está ensinando. A gente está aqui, a gente de solo mesmo está fazendo. E o mais legal é que eu lembro que eu estava na operação da compra da WhatsApp, do Flávio Augusto. Assim que o Flávio entrou, eu entrei também na Abril. Era os processos de M&A, de fusões e aquisições. E ele estava em uma palestra, ele falou assim, palestra não, a gente estava tomando café, a galera das empresas tinha sido comprada, ele falou assim, pô, olha só, quem ganhar grana, ficar rico, vocês são novos ricos, né? Isso era 2012, 2013. Vocês não estão acostumados com dinheiro, né? Eu já estou acostumado com dinheiro há alguns anos. Como é que funciona? Depois que vocês estiverem bem, com uma boa situação financeira, pega Natal, Ano Novo, Carnaval, e o que vocês vão fazer? Vão estudar, pô, fica em casa, acumula os livros, não sai de casa. Quando acabar o Carnaval, você começa suas férias. Quando acabar o Natal, você começa suas férias. Você vai pagar mais barato de qualquer jeito, então você vai fazer mais acúmulo de capital, vão te tratar melhor de qualquer jeito, e você vai ter muito mais trato com as pessoas e vai ver o mundo do jeito que ele é, não naquele frivo. Assim, eu sou o cara anti-Carnaval total, porque eu não vejo efeito nenhum no Carnaval. É um monte de gente pulando, endividada, sem perspectiva, comemorando nada. A gente comemora Natal, Ano Novo, é dia de aniversário de alguém, comemora alguma coisa, tem que ter algo tangível, Carnaval não tem algo tangível. É algo que o pessoal fica pulando. Em alguns locais, é pré-Carnaval, pré-Carnaval de Natal, pré-Carnaval de Ano Novo, pós-Carnaval de Natal, Carnaval de Meio Ano, Carnaval de Férias. Aí, quando você vai ver, o ecossistema vira uma festa. E nós somos empreendedores brasileiros. Eu tenho várias empresas, e toda empresa que a gente cria, a gente cria colaborador, dentro do ecossistema de colaborador, a gente cria riqueza, dentro do ecossistema de riqueza, a gente tem nosso patrimônio, e dentro do nosso patrimônio, a gente vence na vida. Então, todo mundo que está aqui, está por um objetivo, principalmente fazer um Brasil melhor. Parece besteira que a gente vai entrar em campo político, mas isso aqui não está em campo político, isso aqui está em campo de empreendedorismo. É o quanto a gente gera de capital e o quanto a gente faz. Todo mundo aqui paga imposto, não paga? Então, eu estava com meus mentorados semana passada, se não me engano, e na qual a gente estava falando sobre impostos. E eu estava explicando para eles o porquê que os contadores são o ponto-chave um de qualquer um. É tipo, como se fosse o seu braço esquerdo e o direito é a perna esquerda. Então, como é que vocês são empreendedores, começam uma empresa, cresce o negócio e não tem o profissional chamado um contador de confiança? Aí a gente começa querendo pagar pouco ao contador, não qualifica ou não pega um contador qualificado, e aí bate um monte na minha mão aqui, inclusive tem um monte aqui, pavorado, por quê? Contador tributou errado, a receita pegou, tomou uma multa, tomou um imposto, se lascou, e aí depois vai ver que, efetivamente, a gente tem razão. Então, nesses lugares aqui, vocês vão ter muito contato com bons contadores, bons advogados. Cara, todos vocês aqui que saírem daqui com a cabeça mentalizada, ponto a ponto, cada fase, é impossível você não criar uma empresa de sucesso e não ficar rico. Porque, assim, é muito mais difícil ser pobre do que ser rico. Ah, Evandro, não é não, ser pobre é fácil, não é fácil não, não é fácil voltar a compra no supermercado, não é fácil ver o cartão de crédito estourado, não é fácil não ter dinheiro para pagar a folha, não sei se alguém já teve esse problema de não ter dinheiro para pagar a folha. Pô, não tem que fazer refim, pô, não consigo pagar o imposto da empresa, tenho que fazer refim, isso é ruim, pô. Agora, ser rico é uma questão de quanto você gasta, quanto você economiza, quanto você investe, porque, muitas das vezes, o investimento é a melhor economia que você faz para o futuro, e a gente não tem essa perspectiva. Vocês vão ouvir eu falar muito a palavra aqui, fluxo de caixa. Quantos de vocês aqui têm fluxo de caixa hoje? A galera que está na minha mentoria, não sei como é que eles me aguentam, porque a gente começa, eu começo assim, qual é a posição de caixa? Qual é a foto? Qual é o filme? Quanto tempo a gente tem caixa? Porque, se você não tem dinheiro na conta, se você não tem caixa, você é fragilizado. O que é fragilizado? Mano, qualquer coisa que acontece, você não tem dinheiro, você está fragilizado. Você pega dinheiro no banco e vem uma escala de tormenta. O que é que eu vou explicar para vocês aqui? Essa parte da manhã, nós vamos melhorar e qualificar as pessoas que vocês são. Nós vamos levantar as pessoas que vocês são. Olha, eu acabei de sair de Cascavel, no Paraná, ano passado, eu tenho a empresa lá, as empresas, eu vou mostrar o ciclo de vida de uma empresa para vocês, e eu vim para cá, para a Alphaville, eu falei, Catati, vamos construir um negócio legal? A minha vida foi ensinar para alunos, normais. Só que, pô, eu tenho 17 anos como empreendedor, eu fiz tantas fusões, eu fiz tanta coisa legal, e eu vim para umas imersões aqui, falei, pô, mano, tem gente ensinando uns negócios até legais, mas está raso, está faltando aquele cara do solo que ensina vocês a sair do básico para ir para lá para cima. E, quando a gente chegou aqui, startup, eu voltei a abrir uma nossa startup. Ontem, a gente estava olhando aqui, batendo cabeça um colaborador com outro, tentando segurar o tamanho da empresa, mas isso aqui vai virar um boom muito rápido. Por quê? O conhecimento faz você sair de onde você está para outro nível. Ontem, eu vi empresas comigo que faturam 8, 9, 10, 12, 14 milhões, que são os meninos que estão... Algumas faturam um e-mail por ano, outras faturam um milhão por ano, e eu tento entender por que a galera não conseguiu conectar no digital ainda, não entrou no digital. Vocês que vieram de outras regiões, de outros lugares, aqui, esse lugar é sui gênero, a gente está em Alphaville Barueri, só que só existe aqui. Acho que nem em outro país deve existir, ou deve até no Vale do Silício, mas, ainda assim, nem na Califórnia tem o que tem aqui. Inclusive, eu sou amigo de todos eles, gosto de todos eles, que são os coaches loprado da prosperidade. Mano, os caras fazem, vocês podem rir, podem debochar, os caras fazem 200 milhões por ano cada um, 250 milhões, 300 milhões por ano. Os caras vendem uma porrada de coisa intangível, faz o tráfego e vende um negócio, mas não tem como entregar, e no final faz um brainstorm e fala, a gente vendeu 100 milhões, a gente entrega o quê? Vamos inventar um nome aí, vamos montar um curso e vamos entregar. E os caras estão fazendo. E muitas das vezes vocês têm produtos, são bons, entregam, são pessoas sensacionais, e não conseguem vender, não conseguem alavancar. Eu mesmo faço lançamento digital, eu olho para os meninos, a gente quando vê o lançamento, que a gente tem o projeto antigo nosso, e a gente vê projeto novo, estamos num susto. Eu pergunto para os meninos, quanto tempo a gente demorou para fazer alguns milhões? Puts, demoramos uns cinco anos. E aqui, quanto tempo demorou? Cinco minutos. Na hora que você abre, oito horas da manhã, até oito e cinco, que você segura no celular pela Hotmart, lá você vê sua mão pegando fogo, de matrícula sendo feita na parte da manhã. Então, o mundo mudou, pô. Não era assim antigamente. Para você crescer, para você ter um desenvolvimento, era difícil para caramba. Qualquer negócio que vocês estejam, qualquer coisa que vocês fazem, se em até um, dois anos, que eu até encurtei o prazo, eu falava até três anos, vocês não forem para o digital, vocês vão perder terreno competitivo, ponto final. Tchau. Tchau.